O acesso a água de boa qualidade foi tema de um encontro aqui em Brasília. Quem tem os detalhes é a repórter Isabela Azevedo. Até 2016, o programa Água Doce vai atender meio milhão de pessoas no semiárido brasileiro. Sobre esse assunto eu converso agora com o coordenador do programa, Renato Ferreira. Coordenador, bom, durante o encontro que aconteceu essa semana foi definido um cronograma de obras, não é isso? Que obras são essas? Boa noite. Boa noite. Bom, o programa Água Doce é um programa que está no âmbito do Brasil sem miséria e no programa Água para Todos, do governo federal. E ele prevê o aproveitamento das águas subterrâneas do semiárido brasileiro. Ele tem âmbito nacional, mas com foco no semiárido, simplesmente porque a maioria dos postos do semiárido apresentam águas salobras e salinas. Em torno de 70% dos postos apresentam águas salobras e salinas. Então, quando a população não tem mais acesso aos açudes ou aos barreiros, ou mesmo quando tem com água contaminada, e vai buscar água dos postos, também acaba tendo problemas de saúde por conta da salinidade dessa água e da composição química dessa água dos postos. Porque, às vezes, tem muito cálcio, muito ferro, muito magnésio. E aí gera os problemas de pressão alta, cálculos renais, vários problemas de saúde. Então, já há alguns anos, vem se implantando sistemas de salinização, que faz uma filtragem molecular da água, porque é para um sistema de osmose inversa. Então, o programa entrou em escala a partir do Plano Brasil sem miséria. E, com isso, nós estamos com o desafio de implantar, até 2016, 1.200 sistemas, o que vai beneficiar em torno de 500 mil pessoas no semiárido, com água de qualidade. Mas como é que funciona esse sistema? E a Embrapa também está envolvida. Por quê? Bom, a Embrapa tem um trabalho muito interessante, que nos auxilia, enquanto Ministério do Meio Ambiente, que coordena esse programa, no melhor destino, o destino mais adequado em relação ao efluente do desalinizador. Porque, vamos dizer assim, que de mil litros que passa no desalinizador, 500 é filtrado. Só que os sais dessa parte carrenham para a segunda parte e geram um efluente mais salino. E isso era lançado no meio ambiente sem cuidado nenhum. Então, a Embrapa desenvolveu uma tecnologia de aproveitamento produtivo desse efluente salino, com a criação de peixes. E, como a água do tanque do peixe precisa ser renovada e é rica em nutrientes, isso irriga uma planta, que é uma atriplexa, que é uma erva-sal, que se pode produzir o feno com alto teor proteico para a alimentação de caprinos e ovinos. E assim se fecha um ciclo, com segurança hídrica, aumento de segurança alimentar e também um certo aumento de renda para essas comunidades, onde nós venhamos a ter postos de maior vazão. E cada sistema demora a ser implantado, é rápido e outra coisa, o sistema faz parte de um grande programa, que é o Programa Água para Todos, não é isso? Exato. É uma tecnologia, é uma iniciativa que compõe e complementa outros programas, como o das cisternas, sistemas coletivos e adutoras. Nosso foco é o aproveitamento das águas subterrâneas com esses sistemas de salinização. Então, nós temos convênio com nove estados e cada estado está desenvolvendo os trabalhos de diagnóstico e os projetos executivos em cada comunidade. Perfeito, coordenador. Muito obrigada pelas explicações. Lembrando que, neste momento, atualmente, estão sendo investidos 210 milhões de reais no programa.